Eu tenho uma história do Edmundo e foi a melhor de todas, cara. Tipo, a gente tava, eu assim, era um orgulho, né, você chegar à seleção, na seleção brasileira naquela época, com os jogadores que tinham. A gente, já, esses dias atrás, tava vendo, eu fui convocado, né, com Romário, Ronaldo, Edmundo, eu e Donizete. 37? 37. Ficando de fora, Bebeto... Não, o Donizete não tava, não, era só vocês quatro. Era só nós quatro, é certo, o Donizete não tava, não. Era Rivaldo, Bebeto, Luizão, Marques, próprio Donizete, Túlio, você vai, o Luizete, vai vendo, então, assim, Eule, Paulo Rick, Evair, então, assim, aí, a gente convocado, né, eu tava chateado, foi a... chateado assim, entre aspas, porque o Grêmio tava pedindo a minha volta pra disputar a Libertadores de 96, que vocês ganharam, pra um jogo contra o Cruzeiro que ia ter, pra mim, eu tinha que pedir pra eles arrumarem um voo pra mim, voltar, jogar BH e voltar. E falar assim, ah, vai falar com o Zagallo. Falei, e eu vou falar com o Zagallo? Pedi o Zagallo pra sair da seleção, eu estou na seleção, disputando, né, com a Copa América. Foi, era o meu sonho, era jogar a seleção, e sabia o quanto era difícil você chegar naquela época numa seleção brasileira. Concorrência grande pra caramba. Concorrência grande, grande. E naquela época, tinha o Ronaldo e o Romário, não só disputando quem era o melhor do mundo, mas disputando quem fazia mais gols na seleção. Então, eles não queriam sair 30 segundos. Não tinha, o cara jogava com a perna, puxando, o Romário tinha gripe, jogava com gripe, então assim, o Jaume sabe que tava lá, era uma briga pra saber quem fazia mais gols. Então, não tinha espaço pra jogar, e não tinha você querer ser diferente. Aí, um dia, o Edmundo, né, fala, animal, o Edmundo fala assim, não, o próximo jogo e tipo assim, e quando eu joguei, é porque eles fizeram besteira, eu não queria, não saía o Sorinho. Era aquele jogo que eu entrava com a minha já lá embaixo, só se acontecesse alguma coisa absurda, não botasse a lateral direito, alguma coisa, foi jogar com quatro atacantes, então vamos lá, vamos pra cima. E outra, ah, o jogo tá difícil, tá, vamos lá, vamos botar mais outro atacante. Pô, o jogo já tava 3x0 no primeiro tempo. Era difícil você entrar. Então, assim, eu tive o orgulho, né, de ter jogado na seleção, mesmo pouco, mas satisfação imensa de ter jogado junto com esses caras que eram absurdos, eram caras hoje, assim, eu vejo, né, eu olho como a seleção brasileira, quando eu entrava, quando eu viajava com os caras, quando eu tava lá junto, eu via uma seleção brasileira. Hoje, sinceramente, eu não vejo uma seleção brasileira, eu vejo escolhas. O Ozeio, você ficava num quarto com o Ozeio, você ia andar pelado ou mexendo o cabelinho. Eles pegavam o balde, o baldeiro. Onde você falou, o baldeiro, mexendo os negocinhos dele, eu falei, ah, Felipão, me tira desse quarto. Vou ter que esquecer essa cena pra dormir hoje. Imagina o Ozeio, pelado, andando no seu quarto, mexendo os cachinhos dele. E ouvindo o quê? Ô, pai. Pai, ô, pai, Bahia, né? Ouvindo as músicas da Bahia. Pô, Bahia. Pai, né, Libertadores, até um chiclete com banana mesmo. Que isso. Esse rapazinho que tá contando muita história, que eu tava sempre envolvido, teve uma que ele estava sozinho no carro dele, acompanhado de uma amiga, e a amiga tava distraindo muito a atenção dele. Simplesmente ele caiu dentro do canal. Dentro do canal. Em 1991. É que não tinha esse mundo hoje da internet, senão ele ia estar lá. Paulo Nunes caiu no canal distraído pela amiga. Sempre final do Paulista, dia 99, que eu perdi o pênalti, eu não batia pênalti, nunca bati, né? Até porque começou a bater pênalti, aí o Flamengo aqui é uma fome, não deixava nem chegar a pênalti, a bola, uma marra. Pô, dava a bola pra ele toda hora na cara do gol, pênalti e falta é meu, pelo menos. Pelo menos, né? E aí, eu falei assim, ah, pô, tava disputando a atilharia com o França. Falei, agora eu quero bater pênalti, que eu vou, quero ser atilheiro do canal do Paulista. E aí, contra São Paulo, tá 0x0 o jogo, né? Pênalti pra gente, dia do índio. Mas aí ele chegou aí pra mim e falou assim, vai lá, pai, que a gente vai lá, vamos dançar, dança do índio lá na plaquinha da bandeirinha, do esquenteio. É nóis, pai, pode se preparar. Bati o pênalti, pegou na trava e saiu, ele chegou pra mim e falou assim, hum, moiou. E os caras viraram de dois a um, pergunto se eu bati pênalti de novo na minha vida. E a dancinha do índio nunca mais também. Nunca mais, nunca mais. Aí, é o que eu te falo assim, então, são coisas que foi na hora. Mas teve duas coisas na vida que proiberam ele. Foi bater pênalti e ser capitão. Como é que é essa história aí? Essa é do Grêmio, muito boa. Essa é sensacional. Essa, assim, foi a primeira vez que eu tive vergonha na minha vida num estádio de futebol. Filipão, né? Porque eu tava muito bem no Brasileiro. O Filipão falou assim, ó, o Adilson não tava jogando nem o Dinho. Você vai ser o capitão da minha equipe. Eu te assustei, né? Falei, que é isso pra você? Eu falei assim, vai, você vai ser o capitão da minha equipe. Eu? Tá, é. Você tem uma liderança positiva. Você é um cara alegre, estorvetido. Leva esse time pra frente. Então, você vai ser o capitão. Beleza, né? Botei aquela faixa e me senti um cara. Falei assim, só faltou a 10 do Alex aqui na escola. Falei, que agora sou eu, né? Entrei, todo bonitão. E quando você bota a faixa, eu não sabia disso. Parece que você cresce, né? Parece que você é outro cara. É assim, Sorinho. É, parece que você é outro cara. É diferente. E o braço? O braço cresce, parece que você faz musculação, quer beber. É diferente, sabia? As pessoas falam que não, mas é diferente. Não sei se é responsabilidade, alguma coisa. Tem alguma coisa que mexe com a sua cabeça. E eu tô lá todo bonitão, né? Aí, o Gaúcho veio me cumprimentar. Quando o Gaúcho vê a faixa de capitão no meu braço, pô, o Gaúcho tá correndo atrás de mim, dentro do jogo, antes de começar. O jogo foi ao vivo, em um canal de TV. Ele correndo atrás de mim, foi no Filipão e falou, não, não, pelo amor de Deus do Senhor, vai tirar esse cara de capitão do time. Não é possível. O Filipão, no intervalo, me tirou a faixa de capitão. Intervalo. Nunca mais na minha vida, nem na minha pelada, que eu sou o dono do time, eu uso a faixa de capitão. Nós fizemos uma partida também contra o River, dentro do Parque Antártico, que é maravilhosa. Não, mas o Marcos Sá não vou lá. Nossa, sério. O Marcos no monumental, pegou tudo. Sim, mas se o cara virou santo, ele tinha que fazer alguns milagres. Mas ele fez vários. De já uma, tem outra história do Marcos. Santo mentiroso. Agora conta. Sabe, de já uma, tem uma história também. Como é? Não, simplesmente falei a realidade. Falei, pô, Marcos, tu não agarrava bosta nenhuma. Virou o maior ídolo do Palmeiras. Eu jogava pra caralho, de mundo jogava. Um monte de cara, você que é o ídolo. Me fala, salve de vocês. Eu fiquei aqui a minha vida inteira. Vocês foram querer ganhar dinheiro pra Europa? Eu fiquei aqui a minha vida inteira. Eu sou o ídolo. Eu sou o ídolo. Além das distrações, tinha comemorações, né? Muita gente falava, e teve um monte de interpretações, provocação contra a torcida. Mas tinha objetivos, esse tipo de provocações, ou não? Todas. E nenhuma, Sorine. Era pra mexer com a torcida adversária. Simplesmente era uma brincadeira. A maioria, o Alex sabe muito bem isso lá no Palmeiras, a maioria, o Ozeias trazia as ideias pra mim. Às vezes eu não tinha, no momento, de máscaras, de danças, de mensagens. E assim, eram todas voltadas pra alegria do torcedor. Pra saber que o torcedor vai, depois vai estar na padaria, vai comentar com o seu amigo, vai comentar, vai zoar as pessoas que estão em volta. Mentira, mentira. A tiazinha foi com má intenção. Não foi pra torcedor nenhum. Foi pra ela. A tiazinha foi pra ela. Com aquela máscara, foi pra ela. E se aparece o zorro do lugar dela, aí... Imagina se fazem isso hoje, a chatice que ia ser. Você acha que nesse aspecto, o futebol tá mais chato, tá mais careto? Muito mais, Rodrigo. Pra ele estaria no... Eu estaria morto. Imagina se eu falo aquilo do campeonato paulista que o Corinthians ganhou na época. Que eu falei que era o paulistinha. Eu devia ficar um ano de suspense. Escondido, né? Escondido, jogado. Então, assim, eu concordo quando você tira a camisa, que tem os patrocinadores, até aí tudo bem. Até aí você entende. Agora, você brincar... Mas é exagerado também. É, também, né? Porque você jogou. O gol é o gol. Qual é o gol? Ali você não tá pensando. Nossa, eu não posso ir à direita porque vai dar problema. Se eu for à esquerda, a televisão me pegar de lado. Então, assim, é o momento que você quer extravasar, quer brincar, quer zoar. Porque o futebol é zoação. Claro. O futebol é você brincar com a outra torcida. É você brincar. Não ofender. Mas brincar. Fazer com que o seu amigo brinque com o outro. Então, assim, eu vejo hoje, nas comemorações, né? Dos próprios jogadores mesmo. Com a mesma combinação de pensamento. Ah, isso não pode. O cara já fala ali, já sabendo o que o outro falou, que não pode. Eu adorava... Todo mundo acha que eu tinha um problema com o Edilson. Eu adorava o Edilson. Porque se eu falasse alguma coisa que eu ia fazer, e se ninguém retrucasse, não ia dar nada. Tinha graça. Tinha graça. O torcedor te identifica mais com quem, Paulo? Ah, com certeza com o Grêmio. Com o Grêmio? Com o Grêmio. A marca é muito forte. As pessoas acham que eu sou gaúcho. A maioria, né? Acham que eu sou gaúcho. Eu tenho uma identificação muito grande com o Palmeiras. Muito grande mesmo. Chego em São Paulo, no Brasil inteiro, a torcida palmeirense, sempre tirando fotos. Querendo que voltar... Até que pra voltar a jogar ainda, né? Se ele soubesse do meu joelho. E da lombar, né? Da lombar, de carregar esses atacantes que eu tinha na minha vida. Mas, assim, a torcida gremista, ela é muito apaixonada, Rodrigo. Ela é... Ela fecha com o jogador, né? E eu vejo assim, todas as vezes que eu tô no Sul, não só em Porto Alegre, mas como lá em Curitiba, em Florianópolis, Santa Catarina, o povo do Sul, ele é muito apaixonado no futebol. Então, os gremistas, em especial, né? Por eu ter feito praticamente todo o meu retorno ao futebol no Grêmio, o carinho é diferenciado das outras equipes que eu passei. Você sempre era provocativo. Onde você sentia um reflexo maior? Com o torcedor colorado ou com os torcedores aqui de São Paulo? Daqui de São Paulo. Alex, por incrível que pareça, por eu ter feito... Eu acredito que eu fiz muito mais contra o Inter do que contra as equipes daqui de São Paulo. Com o Corinthians, não. Acho que eu fiz muito com o Corinthians também. Porque a maioria dos meus gols em clássicos era contra o Corinthians. Mas lá no Sul, a torcida do Inter me respeitava muito. Me respeita até hoje. Pela admiração. Por tudo. Agora aqui, não. Aqui em São Paulo, quando eu saio, às vezes eu tenho que dar uma olhada para saber onde eu estou indo. Porque aqui os caras querem me bater até hoje. Foi o melhor treinador que você teve, Paulo? Foi. Sem dúvida. Parte tática, eu sempre digo que o Vanderlei era melhor que ele. Mas num conjunto todo, ele era excepcional. Ele conseguia, no meu ponto de vista, no meu ver, tirar de alguns jogadores que não tinha tanta qualidade, que não tinha tanto discernimento de parte tática dentro do campo. Um agarro e um posicionamento forte. Então, acho que... Mas isso é fácil, né, Soren? Isso é fácil. Chegava de manhã, virado da noite, mandava ele não treinar, tem que gostar do homem mesmo. É mó. É uma mala, né? Pô, não vai ser o melhor treinador? Chegava, dormia na maca. E ele fala assim, pode ficar aí, Pablito. Mas agora treina, né? Agora ele treina. Eu não consigo entender. Marcão, né? Marcão, tu fala. Não consigo entender. Não treinava. Realmente ele não treinava, né? Tinha o joelho, tinha a proteção do treinador. Isso é real. Ele sabe o que ocorre. E aquele alongamento, né? E aquele alongamento que deixava ele cada vez mais curto. Mas, isso é bom falar. Mas o Filipão também era o seguinte, ele protegia. Isso é óbvio. Não só eu, Carlos Miguel, Arce. Eram jogadores que, normalmente, quando sentiam um pouco de dor, eles sabiam que tinham que cuidar desses jogadores. Mas, se lá dentro também você não correspondesse, o Filipão era o primeiro a ir na imprensa e meter a boca. E o Filipão cuidava mesmo. O Filipão falava assim, ó, descansa hoje que amanhã você tem que treinar. Vai treinar um treino leve porque esse jogo é importante. Eu preciso de você ir lá no jogo bem. Cuida do joelho. Ele, à noite, ele ficava preocupado comigo. Você já fez gelo. Já não fez gelo. E era a época do pessoal da... Atleta de Cristo, né? Das reuniões. Várias reuniões tinha, né? De concentrações, não sei o quê. Aí, como o Filipão sempre foi no Grêmio, no Palmeiras, se concentrava praticamente a semana inteira. Teve uma reunião, o Luiz Carlos Goiano fez uma reunião lá no jogo semifinal contra o Goiás, no Campeonato Brasileiro, de 96. Teve uma reunião dos Atletas de Cristo. Falei, eu não tô fazendo nada, vou nessa reunião também. Todo mundo indo, todo mundo. Botei meu chinelinho, meu boné, tô descendo, vocês caras, o Filipão grita lá da TV. Paulo Nunes, onde você tá indo? Falei, olha, tô indo lá com os meninos lá na reunião. Que reunião, cara? Que reunião que você tá indo? Falei, olha, reunião lá dos meninos, lá dos Atletas de Cristo. Quem tá te levando nisso? O Goiás, o Dinho, tá todo mundo indo. Que reunião da Atleta de Cristo, eu preciso de um doido nesse time. É por aqui comigo, quero sentir no meu time. Eu, bandido aqui, pô. Tá todo mundo indo, até o Dinho tá indo também, né? Essa reunião tá virando bagunça. Tem que ressaltar a verdade. Dos atacantes mais inteligentes que eu já joguei. Porque, como eu não sabia chutar direito, nem de esquerda, nem de cabeça. Ele tinha que raciocinar. E pensava, entrava, se movimentava. Muito inteligente. Então, isso fez com... E ele aprimorou, né, Dijão? Ele aprimorou com o Jardel. Ele aprimorou com o Zé. Passou muita dificuldade. Meu problema é que eu tive grandes atacantes do meu lado. São Paulo e Palmeiras no Pacaembu, o primeiro do Verdão. Alex toca para Paulo Nunes, que invade a... Rogério cruza, Paulo Nunes mata a bola no peito e aumenta a Palmeiras. 3 a 0. Paulo Nunes recebe o lançamento Mata no peito e embate de canhota. Adianta, então, a marcação do Cruzeiro e força. O Roque Júnior a lançar. Bobiou o Gotardo. Ganha a jogada o Zéias. O lance é perigoso para o Nunes. 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 3, 4, 5, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 8. No Morumbi! O Palmeiras! O Palmeiras! Explode o torcedor palmeirense do Morumbi! Jogada de Ozeias Se aproveitou da bobeada do Gotardo Paulo Nunes chegou no meio da defesa Entre o Gilberto e o Maldir Com 12 minutos de jogo O Palmeiras faz 1 a 0 no Morumbi Tudo o que o Palmeiras queria era um gol cedo Um gol antes da metade do primeiro tempo De cabeça, gol! Presente de Papai Noel que Paulo Nunes dá pra torcida do Palmeiras Ele trouxe o gorro do Noel ali por baixo do seu calção Sabia, presidia que ia fazer um gol pro Palmeiras 3 para o Palmeiras 1 para o Cruzeiro Tem jogo ainda Mas provavelmente teremos jogo terça-feira dia 29 9h45 da noite aqui no Parque Atártico Paulo Nunes outra vez o Arce Levantando uma bola dentro da grande área Que precisão do Arce em jogo Olha a cobrança Paulo Nunes de Calcanhar Laço de Paulo Nunes De placa De placa É de placa Paulo Nunes de Calcanhar Consciente, consciente No canto direito de Washington Que categoria É de placa ou não é, Roberto Rivelino? É, do jogador inteligente Você vê, ele não tinha outra opção Mas ele fez jogar Zinho cruza Paulo Nunes domina no peito E chuta bonito Final Palmeiras 2 Guarani 1 Roque Júnior toca para Paulo Nunes Que corta para dentro E define Palmeiras 3 a 2 Corre gol O Cris foi infeliz O Euler virou Paulo Nunes Vai para o gol Bateu Gol O gol do Palmeiras Paulo Nunes Paulo Nunes Vem o Palmeiras Alex pelo meio Paulo Nunes Gol 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 Palmeiras Paulo Nunes Marca mais um Para o Palmeiras Tentativa do Ozeias Açou lá no meio O Júnior Outra vez o Ozeias Paulo Nunes Que golou E toma de gol Gol No Palmeiras Paulo Nunes Um gol Laço do Palmeiras Em Salvador Que lindo gol Paulo Nunes 7 minutos de jogo Vale a pena ver de novo Paulo Nunes Girou uma finta Para cima do Cris Puxou para o lado direito Do Cris E colocou no fundo Da rede do Corinthians Paulo Nunes Abre o placar Aqui em Salvador 1 para o Palmeiras 0 para o Corinthians Vai chegando Fechou Invadiu Tocou Atenção Olha o Paulo Nunes Gol Paulo Nunes 18 do primeiro tempo Uma jogadaça do Júnior Fez tudo aqui pela esquerda Costurou ali dois jogadores do Corinthians E meteu do outro lado Para o Paulo Nunes Que recebe Ajeita O goleiro escorregou Puxou para o pé esquerdo 1 para o Palmeiras 0 para o Corinthians Aqui no Marumbi O italiano estava completando 27 anos Não parece estar ouvindo os cumprimentos de Filipão Mas ouviu o parabéns a você dos companheiros Depois do gol de Paulo Nunes Esse gol vai para ele Para ele sempre lembrar que Paulo Nunes sempre mata o Corinthians Paulo Nunes sempre mata o Corinthians Paulo Nunes sempre mata o Corinthians Aí o ar, sai o cruzamento A bola, o toque de cabeça Gol Paulo Nunes Pena, Paulo Nunes Condição legal Olha o terceiro Gol É do Palmeiras Paulo Nunes Palmeiras 3 Corinthians Zero Quando surge o alviver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não montada E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Saí pela porta da frente Sendo xingado também do mesmo jeito Mas eu assumo que foi o maior erro da minha vida Isso aí é sem dúvida Arrependimento de ter feito isso Pode ter certeza que foi o maior Porque eu se eu fosse corintiano Eu também me odiaria Mas Edilson escolheu a pior maneira para festejar Preferiu provocar Fazer embaixadinhas Colocar a bola nas costas A resposta de Júnior veio rápida A de Paulo Nunes também Nós não temos culpa Vocês não ganham libertadores Nós não temos culpa não Faltou respeito Fica com a polícia que é o time desse que merece Faltou respeito ao profissional Alegando confusão generalizada O árbitro Paulo César de Oliveira Determinou o final do jogo Aos 30 minutos do segundo tempo Fica com o Paulistique É o time desse que merece Faltou respeito ao profissional Fica com o Paulistique É o time desse que merece Pode ter certeza A torcida palmeirense Pode cobrar de nós jogadores Nós estamos confiantes E o Palmeiras com certeza Vai passar para a final dessa Libertadores Que ninguém passa Linha atacante de massa Torcida que canta e vive Essa torcida de Palmeiras Pode confiar sempre no Paulo Nunes Que o Paulo Nunes vai decidir sempre E aí, o palmeirense Já compraram um livro do Mundial do Cabrão? Tá esperando o quê? Quando sujo ao viver de imponente E aí, o palmeirense